Maria Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão A nossa saudação franciscana de paz e bem A todos os irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário de Frei Galvão E a você meu irmão e irmã que nos acompanha de sua casa nesse momento Uma alegria chegar até você para juntos rezarmos o 11º dia Em preparação à festa dos arcanjos Antes de iniciarmos a nossa quaresma deste dia Acendamos a vela Presença visível do Espírito de Deus em nosso meio Presença de Jesus ressuscitado entre nós Amém 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 Hoje meditaremos também o Salmo 63 Que traz para nós uma máxima A minha vida se apega em ti Senhor A intenção principal da tarde de hoje Rezaremos pelos enfermos E o nosso trabalho e a nossa ocupação De hoje até amanhã Rezarmos o Santo Terço Mistério doloroso Preparamos o nosso coração Iniciemos a nossa quaresma Traçando sobre nós o sinal da nossa salvação Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Façamos a oração inicial São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus e instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Façamos a ladainha de São Miguel Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incubeu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo, Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Gabriel Arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Rafael Arcanjo. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Preparemos agora o nosso coração Para ouvirmos a palavra de Deus Que vem até nós pelo Salmo 63 Meu Deus, ansiosamente te procuro Porque a minha vida está apegada a Ti Ó Deus, Tu és o meu Deus Ansiosamente te procuro Minha alma tem sede de Ti Por Ti desfalece a minha carne Como terra seca e exausta sem água Assim eu te contemplo no santuário Ao ver Tua força e Tua glória Tua fidelidade vale mais do que a vida E por isso meus lábios te louvarão Sim, vou-te bem dizer enquanto eu viver E em Teu nome levantarei as mãos Quando no leito me recordo de Ti Meditando em Ti passo as vigílias noturnas Pois Tu foste um socorro para mim E à sombra de Tuas asas me alegrarei A minha vida se apega a Ti E a Tua direita me sustenta Eles que procuram destruir minha vida Irão para as profundezas da terra Serão entregues à espada E se tornarão pasto das raposas Mas o Rei se alegrará em Deus E se gloriarão todos os que juram por Ele Quando for fechada a boca dos mentirosos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A nossa vida precisa realmente estar Ancorada no Senhor Quando o salmista começa Ó Deus, Tu és o meu Deus Ansiosamente Te procuro Esse anseio Essa ansiedade por estar na presença de Deus Deve também nascer do nosso coração Vivemos tempos Vivemos dias Em que a ansiedade que nós experimentamos Muitas vezes nos afasta de Deus Muitas vezes nos afasta uns dos outros Porque é uma ansiedade negativa É uma ansiedade que oprime o nosso coração Oprime a nossa alma Mas essa ansiedade da qual fala o salmista É uma ansiedade saudável Que nos lança Que nos faz perceber Que mesmo nas dificuldades Mesmo nas injúrias que nós recebemos A nossa ansiedade por Deus deve ser maior Porque nós iremos bendizer o Senhor Enquanto tivermos vida E nós sabemos Que após esta vida Nós viveremos a vida eterna com Deus E assim a nossa vida Definitivamente estará unida Para toda a eternidade com o Senhor Por isso precisamos pedir Senhor Que a minha vida esteja ancorada na sua Que a minha confiança Que a minha confiança esteja presa Na certeza de que o Senhor nunca me abandona Mesmo que os muitos inimigos me cerquem Mesmo que por vezes a falta de confiança A falta de fé Pareça ser maior na minha vida Eu tenho a certeza Que aquilo que eu busco Todas as vezes que eu clamo por Ti O Senhor se inclina Para ouvir o meu clamor E me tirar Da sombra da morte Porque em Ti eu busco a vida Em Ti eu busco a minha força Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E sempre seja louvado Iremos agora rezar o Terço dos Santos Anjos De forma muito especial Queremos colocar Todos os nossos irmãos Que passam pela enfermidade Seja ela enfermidade emocional Seja ela enfermidade corporal, espiritual Pedindo a força Pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo Sobre nós Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar E glorificar Nesse primeiro mistério do Terço dos Anjos Rezo também com Rezo também com Fátima Almeida Que pede também por sua família Rezo com Lúcia de Fátima Andrade Pedro Maciel Rezo também com Elisabeth Monteiro Soraya Oliveira Alessandra Tatiana Alessandra Tatiana Geraldo Augusto Que pede pela conversão e libertação do seu filho Rezo também com Tereza Camargo Vanderlé Alvarenga Marlene Reis Oliveira Sandra Ferreira Que pede a intercessão de São Miguel Pela saúde emocional e mental de seu filho E Lívia Que está no processo de gestação Para que a Clarinha nasça com muita saúde Rezo também com Rose Rangel Que pede pela cura da ansiedade, depressão Todas as dores, tonteiras Que ela tem passado Para que seja liberta Rezo também com Joana Dark Milagres Também com Francisco Reis Patrícia Abrantes Márcia Pontes Rezo também com Comércio Casa de Carne Leme Franciele Família E Maria Imaculada Por todas as intenções Destes nossos irmãos e irmãs Oremos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Põe teus anjos aqui, Senhor 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 Neste segundo mistério, quero rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão hospitalizados, Nas clínicas de recuperação, nos nossos hospitais, nas clínicas de repouso Para que o Senhor possa os visitar neste momento Com a presença de São Miguel Arcanjo Oremos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Foi teu anjo Miguel, Senhor Foi teu anjo Miguel, Senhor Põe teu anjo Miguel, Senhor Oi, teu anjo Miguel, Senhor Quero orar, louvar, cantar Peguei nas minhas mãos e entoar Um hino de louvor Oi, teu anjo Miguel, Senhor Neste terceiro mistério continuamos rezando com os nossos irmãos que rezam em casa Neide Aparecida da Silva, Eris Batista, Maria Aparecida Nunes, Carlos Pereira, Maria Cristina, Silvia de Jesus Gonçalves, Sara Bravo de Barros e amigo Gil Que também pedem a intercessão de São Miguel Arcanjo pelas suas intenções Oremos São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Põe teu anjo Gabriel, Senhor 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 Quero orar, louvar, cantar Peguer as minhas mãos e entoar O hino te louvou Põe teu anjo Gabriel, Senhor Neste quarto mistério Coloque Nessa intenção As pessoas que você conhece Que estão enfermas Da sua casa, da sua rua Talvez seja você mesmo Você mesma que está rezando agora Que passa pela enfermidade Seja ela emocional, física ou espiritual Pedindo a cura e a libertação Oremos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Põe em Teu anjo Rafael, Senhor 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 Quero orar, louvar, cantar Põe em Teu anjo Rafael, Senhor No quinto mistério Orarmos no combate, na caminhada, na decisão de sempre estarmos unidos ao Senhor Oremos São Miguel São Miguel me defende, São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Senhor Senhor, põe Teu anjos aqui Senhor, põe Teus anjos aqui Com a espada desembainhada Senhor, põe Teus anjos aqui Façamos agora a nossa consagração a São Miguel Arcanjo Pedindo a Ele a força, a coragem para sempre sermos fiéis ao Senhor Para sempre termos a nossa vida ancorada na vida de Deus Aquele que pode se põe de joelhos para juntos fazermos a consagração a São Miguel Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos Espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou o miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Feita a nossa consagração a São Miguel Mais uma vez queremos pedir A intercessão de Nossa Senhora dos Anjos Para que ela também nos acompanhe Na nossa caminhada Na nossa decisão de ser de Deus Façamos a nossa oração a ela Augusta Rainha do Céu E Senhora dos Anjos Vós que recebestes de Deus O poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Enviai vossas santas legiões de anjos Para que as vossas ordens Persigam os infernais espíritos Combatendo-os por toda parte Confundam sua audácia E os precipitem no abismo Quem como Deus Santos Anjos e Arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Ó Maria, Rainha dos Anjos Mandai a São Miguel Defender-nos em todas as ocasiões De perigo da alma e do corpo Amém Peçamos também a benção de Deus Para que venha por meio de São Miguel Arcanjo Sobre nós Nossas casas Sobre todos os nossos irmãos Enfermos Levanta-se Deus Por intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São Miguel Arcanjo E de todas as milícias celestes Sejam dispersos seus inimigos Fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A nossa gratidão Pela presença de todos Aqui na Quaresma de São Miguel No Santuário de Frei Galvão A você que rezou conosco de casa O convite para estarmos juntos amanhã A partir das 14 horas Para vivermos o décimo segundo dia Na Quaresma de São Miguel Paz e bem Deus abençoe Até amanhã Se Deus quiser Sobre o manto de Maria Em ordem de batalha Com São Miguel Santos Anjos A vitória é certa A vitória é certa